Vai e vem dessa porra aí de chuva, tá ligado? Mas tudo deu certo, mano, a gente conseguiu trazer os moleque aí, mano Fizemos uma vaquinha sinistra nos organizadores aí, mano E várias pessoas de fora colaram, mano Queria agradecer de coração, todo mundo que colou hoje, mano E que tá aí somando com nós, firmeza? Vamos fazer muito barulho pra essa final que o bagulho vai ser louco, mano Mota vs Johnny, quem que vai começar? Johnny começa! Eu quero ver, eu quero ver! Sogue! Ropa, pão! E aí, Caim! Cachorro! Cadê o beatbox? Rima alto, rima alto! Ah, caralho! Aí, você não é moto Aqui você é moto Só que tu subiu na moto Atrás, ela dá caminhota Aí! Sou um só pra mim Não tô entendendo o beat Estranho o gordinho, aí? Vamos continuar suave Vou ver se eu consigo encaixar aqui nesse flow Vou mostrar pra você como é que eu faço o meu show Como é que você sabe que Johnny eu sou É um bagulho muito doido, meu mano Tanto que não fiz ali, eu sou verdadeiro Eu não sei quem é você Só que olha aqui Parece que até Arrumaram um farjado com o cabelo Ooooooooh! O que eu faço o meu mano que eu? Um, deus pra depois São Paulo Farjado Menção parte 2 Ooooooh! É batata frita Só se a mina te der almoço Porque tu fala que ela é bonita Ooooooh! É doido! Eu tenho conteúdo Tem freestyle e tenho rimo Do lasanha x-tudo Ooooooh! Ouras x-tudo Ouuu! Bicas do mesmo bischo Tad커 É bom bischo Ferra comigo também Ferra tudo Por isso que eu fiquei pegando vov convencerios Troca o bischo Não, não, pode falar, pode falar Vamos fazer, mano, tem que ser justo Não tem gol, não, mano Então, tá bom, demorou Agora, Johnny, você chega bem na pista Ela me manda um lanche Pra você ela te dá um dentista Agora que eu me esbravo não é repetida Mas eu te chamo de Johnny Bravo Sabe por quê? Eu faço a rima que acelera Você tava lá, mano, e eu joguei a Rana Barbera Por isso você não é bom no volante, meu truta Fazendo a rima, então agora vê se me escuta Então, agora eu vou mostrar pra você Você não sabe quem é, então agora você vai saber Sou o farjado, meu truta, olha a proposta Troca o J pelo D, porque eu vou ser o fardado que a plateia gosta Primeiro, fazendo a rima eu mostro que eu sou freestyleiro É Johnny, Johnny Bravo Fazendo a rima, mano, eu te dou um chute Você cala a boca porque você não é Johnny Bravo Você é só a Girl's Power Poof Tá avançado, pivado Tá avançado, pivado Ó, família, votação Barulho pras rimas do Johnny Barulho pras rimas do Mota Mais uma vez Johnny Mota 2x0 Mota, vai que vai então, Mota, recomeça Já que eu se tem dentista Então eu vou supor que você trocou seu aparelho mental Pelo aparelho excretor Eu faço a rima, agora você vai pra vala Porque você só fala merda quando você bala Então agora se cala porque eu dou a bala Você não consegue fazer num et-et Você é bala, meu truta Eu faço a rima, mano, e mostro que é bala Não dou bala, você não fica comigo porque eu tenho diabetes Sua diabetes, você vai perder Fazendo a rima, então eu chego esse ano aí, Rafael Se diabetes é ruim, desculpa aí Fazendo a rima, eu vim logo pra evoluir É uma doença, por isso agora, mano Eu mostro na cidade natal É doença, e a sua doença é Down Isso Silêncio, silêncio, silêncio Mata ele Tchau, tchau Você é o segundo pajado Que se foda, tá escroto Eu vim de longe, mas você vai apanhar que nem o outro Eu vou parar pra raciocinar Do nada o cara chega, tu vai me pegar Mano, pega a visão Isso aqui é homem na fé Eu não vou pegar você, meu mano Eu gosto até de mulher Caralho Escuta tudo que eu tô te falando Vai passar a chachota, gordinho Tá precisando Eu não dirijo mal Eu chego no pistão e agora eu te mato aqui em cima do instrumental Sendo que minha rima te alucina Eu dirijo mal, tu entra, a barriga aperta a buzina Caralho Terceiro 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 Vai ter terceiro Terceiro então, fechou Calca, calca, calca Que história Ai família Uma final boa, uma final com o terceiro round, certo? Bate e volta, a bota começa Eu quero ver, eu quero ver Sangue Aqui vai Pro, pro, pro Eu ia passar pra Nilson Você me quer beber Pode brigar pra filmar depois Aqui né Então, eu faço a rima Não é dialeto Nem sou o etor Fazendo a rima Meu truta Sei que é o etor Mas eu faço a rima Que alucina Se eu é o etor Eu me pintei de branco Mas prazer Eu sou a obina Legal, você é a obina Sendo que se freestyle fosse bola Você sabe que tu não domina É um bagulho mesmo Esse que é o proceder É bola freestyle É igual você Fazendo uma rima Então agora o papo é reto É bola igual Bola igual eu Então meu truta Seu filho se chama neto Sabe por que? Fazendo a rima Agora vai pra vala Neto pra combinar Com as merda que tu fala É um bagulho Se liga Sem caô Depois de eu te matar Meu filho não vai ter avô Se é fraco Eu te bato Tu vai ser um presidência Seu filho não vai ter avô Na moral Agora sai Não comi sua mãe Meu truta Eu não sou seu pai Então eu vou é te estraçalhar Aê, você é gordo pra cacete Ainda bem que eu não comi a minha mãe Que se subir em cima dela Esmaga e ela vira um tapete Então eu faço a rima Agora mato tipo uma verruga Cala a boca Que hoje você vira o seu Madruga Sabe por que? Eu faço a rima e te esmurra Seu Madruga na rua Só sabe logo vender suco Eu sou seu Madruga Vai pra puta que o pariu Gordo igual o Chaves Só que você não cabe dentro do barrigo Eu vendo churro na rua Chego e você copa tudo Quinta, quinta Quarto, 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 quarto Dois homens não vão pro quarto não Dois homens não vão pro quarto não Dois homens não vão pro quarto Não vão pro quarto Só tua cabelha é dois Vamos lá irmão Aê, chegou a hora Caralho, chegou a hora Barulho pras rimas do Mota Barulho pras rimas do Johnny Johnny, campeão do duelo SPRJ Espírito Santo Faz o freestyle do campeão E você também Eu só quero falar Eu só quero falar a coisa de São Paulo Porque eu já estou falando É, é, é Horaxe É Horaxe Vai tomar no cu Fua Claro Largo Misa 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 Misa